Me diz que cachaça não faz bem pra quem tá mal Nunca teve dor de amor Às vezes a bebida é o melhor remédio Sofreu, bebeu, passou É a receita pra quem tá largado E tá chorando por alguém que não esquece O ministério da cachaça adverte Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo É a receita pra quem tá largado Que tá chorando por alguém que não esquece Do ministério da cachaça adverte Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Que é pra curar a dor que você tá sentindo Que é pra curar a dor que você tá sentindo